Música Olá, confira os destaques da semana na agência CNI de notícias. A indústria brasileira apoia a decisão da Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República de revogar o acordo marítimo com o Chile. A CNI defende que várias empresas possam fazer o transporte de cargas na rota Brasil-Chile, porque com a concorrência o valor do frete deve cair. Hoje ele é até 40% mais caro do que para distâncias maiores. Atualmente apenas duas multinacionais com oito navios fazem esse trabalho para 5 mil empresas. É, mas ainda há muitas barreiras para serem superadas por quem exporta. As micro e pequenas empresas brasileiras sofrem principalmente com o custo do transporte, tarifas cobradas por portos e aeroportos e com as leis que são muitas e complexas. Esses são os pontos principais de uma pesquisa da CNI em parceria com a Fundação Getúlio Vargas.